E um corpo do sexo masculino foi encontrado às margens do Córrego do Onça aqui na capital O corpo foi localizado às margens do Córrego do Onça no bairro Ribeiro de Abreu em Belo Horizonte A vítima é do sexo masculino Quando a gente encontrou o corpo não havia nenhum documento, não havia nada, até pelo próprio fato dele estar no Ribeirão E aí vai ser feito o cronamento de dados junto com a polícia, porque existem alguns corpos desaparecidos Para poder estar verificando se é um desses que estão desaparecidos Há uma semana o corpo de bombeiros esteve neste mesmo ponto A denúncia dizia que um homem que teria sido morto a tiros teve o corpo jogado no Rio Os militares estiveram no local, mas nada foi encontrado A perícia vai fazer o levantamento, vai investigar e vai poder chegar à conclusão se é o mesmo homicídio ou se trata de um novo homicídio O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal